As sabedorias são muitas, mas a gente tem que ligar pra todas elas? Meus pais sempre dizem pra mim Tudo que eu for fazer Não suba tanto, se for muito alto É o que tenho que fazer Eu fico furiosa Tenho que dar ouvidos ao meu pai Ele só quer seu próprio bem Eu só ouço, porque sim, pense adiante Fique sempre junto Não vacile, fique sempre de olho Ouça os seus pais que são vividos E se algo te impedir, use o seu chifre Use o seu chifre Você vai conferir Se o que for certo preferir Porque eu sempre tenho que ouvir Sim, sim Tenho, tenho, tenho Você vai conferir Se o que for certo preferir É bom pra mim Pra você E pra você Tenho que fazer Porque sim, eu vou fazer Tá bom! Vou fazer Vou fazer Eu vou fazer Acho que é um atalho A gente vai chegar mais rápido Ai, que bom Assim nossos pais vão gritar com a gente mais cedo Ai, o que é isso? O que é isso? Ah, vocês estão aí Estávamos tão preocupados Mamãe Oi, mãe Papai Saura Vovó Littlefoot Onde vocês estavam? É uma longa história Mas estamos bem E seguimos todas as sabedorias Ficamos unidos Eu me livrei do perigo com o meu chifre E mim com olhos e ouvidos abertos Mas esqueceram da sabedoria mais importante Ficar no vale encantado Nós temos problemas com essa aí Sim, sim, sim É bom voar Levinho no céu azul É bom voar Livre de norte a sul Onde eu vou Tenho amor e paz Batendo asas Sozinho no céu Voar é bom demais Sou assim Diferente eu sou E todos são de mim Que legal de mim Não sou bom mais Eu sou diferente E não somos iguais Ser, 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 ser Bem diferente De todos eu queria ser Tarde demais Para ser a única Agora aqui Existem duas Papai não nota nada Do que eu digo ou faço É porque ele Não quer ver Que a mais bonita desse vale Sou eu E não me importa se Realmente De todos eu pudesse ser Bem diferente Mas Saura Especial como você Não tem E ninguém vai tirar Seu lugar Petrúcio Ninguém me faz rir Como você Com sua voz esganiçada Esganiçada Te vejo sorrir Ser, 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 ser Ei pessoal Vocês não sabem Como são legais Ser diferente De todos é até normal Ser diferente Sozinho não é legal Irmãos ao redor Você queria ter Tão bom se todos fossem Como você Juntos no ninho Dando conselhos A nossa família É bom demais Deixa a solidão Pra trás E nunca pense Em ser mais que eu Tão vestões iguais Que tal quatro iguais? Pode ser seis iguais Diferente Diferente Ninguém Ninguém é igual Não 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 Ninguém é igual Não é o Vale das Frutinhas É pequeno demais Não é o Vale das Frutinhas E daí Estamos com fome Não é o Vale das Frutinhas Não é o Vale das Frutinhas Não é o Vale das Frutinhas 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 Cuidado Deixa, mim tá sem fome mesmo. Os barrigas amarelas gostam mesmo de frutinhas. Há quanto tempo vocês não comem? Eu acho que, vamos ver. Um pouco antes de vocês aparecerem. Mas não frutinhas, frutinhas são o máximo. O lugar pra onde vamos tem frutinhas também. E é um vale, exatamente como esse. Eu queria lembrar com o meu nome. É um nome bem legal. É Dufa? Não, esse é o meu nome. Não se preocupem, o mais sábio vai descobrir rapidinho. E tem o mais sábio? É um alívio. Vale das frutinhas, é como se chama. Não é, Dufa? Ai, não. Calma, Dufa. Eu ajudo. Eu ajudo. Obrigada, Lufa. Muito bem. Que bagunça é essa? Tá com o pé, minha? Oi! Eu sinto muito mesmo se eu perturbei o senhor. Eu não tô dizendo que o senhor é perturbado assim no sentido do senhor se perturbado. Tipo uma pessoa maluca, não, sabe? O senhor é absolutamente normal. É só olhar pro senhor que a gente percebe isso, né? Ai. Eu não sei quem ou o que você é. Mas não gostamos de barulho por aqui. Alguns estão tentando chocar seus ovos. Uh, agora eu saquei. Me desculpa, senhora. Eu não sabia. Eu não. Sai da minha frente. Olha, eu não iria aí se eu fosse o senhor. É, mas você não sou eu. Ah, Lufa. Ah, Lufa. Ah! Tá bem, tá bem. Era tudo o que eu queria. Mais um maluquinho. Queria que a vovó visse isso. Tchau, tchau, tchau.